Os metalúrgicos da CUT no estado de São Paulo dão um pontapé inicial na campanha salarial deste ano. Na pauta de negociação, o pedido urgente de direitos que tragam de volta a dignidade aos trabalhadores. A reportagem é de Daiane Ponte. A campanha salarial dos metalúrgicos este ano é mais salário, mais vacina, mais emprego, mais direitos e mais unidade. As negociações devem ocorrer a partir deste mês e a categoria espera recuperar perdas acumuladas em 2020. Desde o ano passado, o trabalhador metalúrgico, o trabalhador no geral, ele vem sofrendo com essas medidas do governo que não superam o que o trabalhador recebe se ele estiver na empresa e, além do mais, o aumento das coisas. Ele não conseguiu segurar o preenche de nada. Tudo no Brasil aumentou. A gente está na luta, está buscando essa questão de um aumento, onde consiga suprir as necessidades do metalúrgico do estado de São Paulo, filiado à FEI. A inflação medida pelo IGPM nos últimos 12 meses ficou em 35,75%. Com o aumento persistente no preço dos alimentos, combustíveis e agora energia elétrica, o consumo das famílias fica ainda mais limitado. Os metalúrgicos precisam voltar a ter o poder de compra que o salário permitia em anos anteriores. Nós não podemos pagar uma conta que não foi nós que criamos. A gente já assiste a recuperação econômica de alguns setores, portanto, os metalúrgicos e metalúrgicas não podem ficar para trás. Outra pauta de extrema importância e que deve ser debatida com os sindicatos patronais é a reindustrialização do país e a nacionalização de componentes, como medida para acelerar a recuperação da economia brasileira e os empregos perdidos. O trabalhador precisa do seu emprego, ele precisa estar lá, ele é uma pessoa batalhadora. E o trabalhador da indústria faz toda a roda girar, porque ele vai estar recebendo o seu salário e vai estar consumindo. Então, por isso que é muito importante a gente ter emprego da indústria. Por isso que é muito importante a gente ter emprego com qualidade na nossa região e no Brasil todo. O Brasil continua dependendo de vários produtos que são fabricados fora do Brasil e aqui teria condições de ser fabricado. É necessário que haja uma política de valorização da indústria aqui instalada e infelizmente é o que a gente não tem vendo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato.